E aí galera, aqui é a parte 2 do rifle caseiro, né? Aqui, ó, só eu vim mostrar aqui a solda, como que ficou, ó. Agora eu vou dar o acabamento nela na lixadeira, depois eu volto com vocês aí. Aí, ó, acabei de cortar, vendo como ficou quadradinho, ó. E aí eu vou dar um acabamento aqui agora. Aí, ó, tá saindo o rifle, ó. Ficou quadradinho o pé dele, ó, da solda embaixo. Aí, nós ficou... Ficou feio aqui, né, ó, no ferrolho, ó. Eu vou passar uma lixa aqui, grossa. Aí eu vou dar um acabamento melhor depois. Tá aqui, ó. Eu ponho a fita, né, de onde que eu quero. Envolvo de fita. De onde que eu quero e só corto. De onde que eu quero. Pra não ficar muito remendado. Aí, ó. Eu vou tentar cortar aqui. Tirar agora essas partes que daqui a pouco eu volto. Aí, galera, ó. Cortei, né? E aí, ó. Não ficou tão perfeito, não. Tá tudo sujo aqui ainda. E depois eu vou pintar ela de preto. Mas tá aí, cortada. Aqui, ó. Eu vou pegar a lima. E já comecei a alijar. E fazer assim, ó. Limar aqui pra ficar quadradinho. Perfeito. Depois no canto aqui. Depois nesse. Vou prender no... No amorça primeiro. Tá aí, ó. Aqui. Vai ser o cano, né? Encaixar ele aqui. Pra ele ficar aqui, ó. Pra ele ficar assim. Aqui, esse quadrado aqui não tem medida, velho. Que não tem medida. É o tamanho que você consegue colocar a bala ali com facilidade, ó. Tá vendo? Consegui colocar a balinha ali, tranquilo. Aí, ó. Ó. Coloca a bala. Tranquilo. Deu pra colocar a bala certinho. Tá bom. E ele vai ficar assim, ó. Aqui. Esse, o ferrolho, vai chegar até aqui, né? E o batedor dele atrás. Aqui. Vai puxar ele. Coloca a bala. Empurra pra frente. Aí, aqui vai e trava aqui, né? No gatilho. Vai travar no gatilho. Agora, quando eu voltar. Vamos fazer um pedaço do vídeo. Eu vou estar com o desenho do gatilho já. Talvez ele vai estar recortado. E... Também ele vai estar montado. O ferrolho já e o corte aqui, ó. Beleza? É, galera. Aqui, continuando, ó. Aqui é a parte do descascador. Daquela unha do descascador. Que puxa a balinha pra fora. Ó como que eu fiz. Eu peguei uma chapa dessa. Um ferro desse, ó. Aí, ó. Cortei. Primeiro eu passei a maquita de assim. Depois de assim. Cortei do lado. Do outro. Aí fiz um corte em cima aqui, ó. Ó. Aí, ó. Agora eu vou precisar cortar. Cortar reto aqui, ó. Vou cortar ali. Daqui a pouco eu volto. Aí, ó. Como que ficou? Tá bruto ainda. Aí, ó. Vou mostrar certinho pra vocês aí. Não filmei ali o passo a passo que eu tô sozinho também. Fazendo essa arte aí, ó. Acho que dá pra entender mais ou menos. Aí, aqui atrás, ó. Vocês têm que deixar um ressalto. Que eu vou cortar ela bem aqui, ó. Aí, vocês têm que deixar esse ressalto. Que esse ressalto aqui que vai pegar no ferrolho. Na hora que puxar. Aí, jogar a cápsula fora. Vai ficar aqui, ó. Aí, depois vocês têm que fazer um corte pra cá e descendo. Pra isso daqui encaixar e ficar rente aqui, ó. Encaixado lá. Aqui, ó. O cano vai aqui na frente. E essa peça vai lá no meio, ó. Pra puxar. Encaixa lá no cano. Segurando o ferrolho. Essa parte aqui, ó. Aqui, puxou aqui, ó. Puxou o ferrolho pra trás. Aí, joga a cápsula fora. Aí, coloca outra bala. Põe ele pra frente. Vou dar um pega aqui nele. Daqui a pouco eu mostro aí pra vocês. Aí, galera. A unha terminada. Tá brutona. Aí, pode dizer que tá terminada. Tá aqui. Fiz um corte embaixo. Onde que essa unha encaixa. Ó lá. Como que ela encaixa. Depois falta fazer o corte lá naquele primeiro cano, né? O tanto dessa unha, eu tenho que fazer o corte lá, ó. Ó lá. Encaixa lá no cano e fazer um cortinho aqui pra bala entrar. É isso aí. Aqui, ó. A arruela que eu falei pra vocês no primeiro vídeo, eu coloquei aqui, ó. Tá com a mola já. Tá com a mola já. Agora é só eu medir o tamanho da parte de trás dele aqui e cortar. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que medir aqui, né? O tamanho do furo que tem aqui. Cortar o prego. Aí, pra travar, eu furo. Faço um furo de cima pra baixo. Aí, travessa esse e aqui. Aí, eu ponho um pino e travo. Entendeu? Eu encaixo lá. Aí, fica justo aqui, ó. Porque eu vou cortar um pedaço desse prego aqui. Encaixo lá. Aí, fica justo. Aí, eu furo de cima pra baixo. Aí, furo tanto o prego quanto isso. Aí, eu pego ela com um pino pra travar. Aí, eu puxo pra trás e dá pressão. Fiz um corte aí com a micro retífica aqui, ó. Pra dar a bunda da bala certinha. Quer ver? Aqui, ó. Encaixa a bundinha da bala lá dentro certinho. Agora, só falta fazer o furo da agulha aqui. Que vai ser de lado, né? Que ela estoura. Ele é fogo circular. Aqui, nessa beiradinha aqui, ó. Colocar a agulha ali. E fazer o corte. O lateral aqui. Onde que vai correr esse braço do ferrolho. É, galera do canal. Desculpa a minha voz aí. Que eu tô meio gripada. Mas aqui, eu tô fazendo esse vídeo aqui. É a parte do gatilho. Aqui, eu desenhei como que ia ser o gatilho. E aqui, eu já cortei ele mais ou menos do jeito que eu quero. Ó. Aqui, como que ele funciona. Ele é tipo... Tipo uma gangorra. Aqui, eu vou colocar a mola. Aqui, embaixo, eu vou colocar a mola. Pra ficar pra cima essa parte. Pra que puxar o gatilho. La gangorra e desce, ó. Entendeu? Aí, a mola vai tá aqui, ó. Ela vai sempre segurar ele pra cima. Aí, atirou. Ele já volta no lugar. Voltar aí. E essa daqui é a parte do... Da tampa. Que vai fechar aqui a parte de cima. Ela vai ficar escondida aqui. Vai ter a mola aqui. Aí, quando eu pegar mais pra frente aí. Mais adiantado, eu volto com vocês aí. Aí, rapaziada. Aqui, terminando. Quase terminado já, né? Pode dizer que já tá terminado o rifle, ó. Tá aí, ó. Essa chapinha aqui é só posta por baixo, ó. Fiz um cortinho aqui. Encaixei ela só. Tá aí, ó. Eu perdi um monte de pedaço do vídeo aqui que eu tava gravando. Mas eu acho que deu pra entender mais ou menos, né? Aí, ó. A unha ali, ó. Na hora que eu puxo pra trás. Ela puxa, ó. Aí, na hora que joga a balinha pra trás. Pra fora. Aqui, eu tô apertando o gatilho, ó. Ela arma de dois jeitos, ó. Você põe a bala aqui. Aqui. Pra lá, né? Eu não vou colocar a bala porque tem agulha. É perigoso. Ela arma de dois jeitos. Um é você empurrando aqui o ferrulho, ó. Aí, tá armado. Deixa eu focar aqui. Aí, ó. E o outro modo é aqui, ó. Você puxa aqui pra trás. Aí, ó. O ferrulho, ó. Ou aqui. Então, não tá terminado, não. Mas eu vou cortar essa parte aqui. Rente aqui, ó. Beleza? Eu vou colocar um vídeo. Vou terminar esse vídeo aqui agora. Aí, a terceira parte, eu já mostro ela mais adiantada. Com a coronha com tudo. Isso tá aí, ó. Aí, eu vou colocar um pedaço de vídeo. Um pedaço nesse vídeo aqui. Deu testando ela do jeito que ela já tá aqui, ó. Beleza? Falou. Falou. E aí, ó. Vamos lá. Então, eu vou colocar um pedaço.